É o último debate. O debate da 15ª Cineop, a Mostra de Cinema de Ouro Preto, o evento da Preservação, História e Educação, o evento que trata o cinema como patrimônio. Eu sou a Erika Vieira e estarei com você aqui no último debate do dia. Agradecemos o patrocínio da Codengi, do governo de Minas Gerais e a parceria cultural do SESC em Minas. Você pode participar desse nosso debate, mandando suas perguntas, seus comentários aqui pelo chat. Eu vou estar aqui durante todo esse tempo para poder levar a sua pergunta para a nossa mesa. Lembrando que para poder ter acesso a todo o conteúdo da Cineop é só se inscrever no canal do YouTube da Universo Produção, ok? E no final dessa transmissão, vocês sabem que tem surpresa, eu vou disponibilizar um QR Code para que você baixe o catálogo da 15ª edição da Cineop, ok? Bom, e nós encerramos então a nossa programação, o nosso último debate da 15ª edição, com a roda de conversa, a preservação sob a ótica da fotografia no cinema, que integra o nosso encontro de cinema. Agora vamos às apresentações de quem participa desse debate hoje com a gente. Lauro Escorel, diretor de fotografia do Rio de Janeiro. Que bom contar com a sua presença aqui hoje, Lauro. Boa noite para você. Obrigado, eu estou muito contente de estar aqui. Obrigado ao Zé e ao Cineop por me convidar. Vamos ter uma boa conversa. Vamos sim, prazer nosso recebê-lo. E o José Quental, que é o curador da temática Preservação do Rio de Janeiro. Seja muito bem-vindo, Quental. Obrigado, Érica. Bom, e você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao nosso último debate da Cineop deste ano. E aproveita, mande o link desse debate para um amigo, para poder participar aqui com a gente hoje também. Se tiver alguma pergunta, eu vou estar aqui durante toda essa conversa, recebendo e levando para os nossos convidados. Desejo a vocês um ótimo debate. E agora é com você, Quental. Quental vai fazer a mediação do debate da agora. Obrigado, Érica. Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Boa tarde, Lauro. Tudo bem? Queria agradecer muito a sua presença. Ficamos muito contentes. Eu, Inês Heisengart, também a co-curador aqui comigo da temática Preservação, pela sua participação, pelo seu aceite apresentar o Fotografação, o documentário que faz parte da mostra Preservação dentro da Cineop. Nessa Cineop especial, feita totalmente online, a gente perde esse lado presencial, mas ganha talvez em outros aspectos, em trocas, em poder acompanhar talvez todo o festival de casa. Então, a gente está aqui nesses finalmentes da mostra e vamos terminar com essa conversa com o Lauro. Só para falar um pouquinho da mostra, a mostra temática Preservação contempla filmes não contemporâneos, filmes digitalizados, filmes restaurados, e também novas produções que de alguma forma apontam para uma revisão ou discussão em torno do patrimônio, da tecnologia do audiovisual, assim como da história do cinema, a história do audiovisual. E o Fotografação faz parte desse cinema contemporâneo que trabalha dentro dessa perspectiva. Fotografação é um ensaio em torno da percepção imagética e da importância da fotografia desde sua chegada ao Brasil em meados do século XIX, além de abordar os efeitos da tecnologia digital na criação, circulação, fruição de imagens na contemporaneidade. Ele é narrado pelo diretor, Lauro Scorell, e inclui experiências suas como diretor de fotografia. Acho que eu poderia dizer também que, Lauro, fotografação é uma espécie de autobiografia. Essa é a minha leitura do filme. É um filme autobiográfico no qual você olha para a sua trajetória de fotógrafo, de filmes, e pensa também sobre a história da fotografia fixa e em movimento no Brasil. Como você estabelecer uma certa genealogia de fotógrafos que vai construir uma forma de retratar o Brasil, entender, entender o Brasil, e que também estaria na raiz do cinema moderno brasileiro, que seria o cinema novo, do qual você vai fazer parte, de você participar ali da criação. Então, não sei, para começar, Lauro, sei que você gostaria de falar um pouco se essa visão, primeiro, você concorda um pouco com essa leitura e se você podia falar um pouco da criação mesmo do filme, como é que você pensou da concepção do filme. Olha, Zé, obrigado aí pela apresentação. Eu acho que o filme pode ser visto dessa maneira que você está colocando. O filme, de fato, quer dizer, o filme começou com uma ideia, digamos, a ideia original do filme era que fosse uma apresentação da história da fotografia fixa no Brasil e como, digamos, e apresentar isso a um público maior. Quer dizer, acho que meu primeiro impulso foi, vendo várias exposições com essas fotos, eu via o encantamento que essas fotos provocavam, digamos, nas pessoas, as fotos por si. E aí, começou a nascer a ideia de eu fazer um filme a partir dessas fotos. No amadurecimento do projeto, está vendo o ruído que está muito forte o ruído aí? Não? Ok. No amadurecimento do projeto, esse layer mais pessoal surgiu. Quer dizer, na verdade, desde o início eu queria criar, digamos, fazer um filme que fosse um diálogo entre as imagens de diferentes fotógrafos. E aí, até conversando muito com o Evaldo Morcarzel, que foi meu parceiro, co-roteirista do projeto, eu, digamos, eu coloquei para ele que eu queria encontrar uma forma, eu não estava contente com o que a gente estava produzindo, e ele até disse, não, está faltando, você sabe o que está faltando no projeto. E ele disse o quê, Volta? E ele disse, a sua presença. Quer dizer, não tem como você, que é uma fotógrafa querida com fotografia, não estar presente. Agora, nunca foi a minha intenção, fazer um filme autobiográfico, na verdade. Então, na verdade, o que eu procurei fazer foi criar essa genealogia que você disse, criar os links entre os diferentes fotógrafos, entre as diferentes visões de Brasil através dos tempos, e como, digamos, eu, de alguma maneira, me vinculava a essa arma genealógica a partir de figuras como Barretos, Zé Medeiros e outros, quer dizer, que estão, digamos, que são as primeiras pessoas que me falam de uma fotografia de cinema brasileiro, de uma luz brasileira, quer dizer, esses temas chegam a mim pelo Cinema Novo e por essas pessoas. Então, na verdade, eu fiz um pequeno, é um recorte muito pessoal, muito particular, muitos fotógrafos ficaram de fora, mas, digamos, eu acho que há um A. E aí eu encontrei essa figura maravilhosa da Morim Bisiliate, que também foi uma pessoa cujo trabalho eu sempre acompanhei, que me marcou, e aí eu acho que eu consegui criar essa conversa para a gente pensar a nossa história, o nosso país, as visões de Brasil. Então, os layers foram se sucedendo na construção do filme. Não sei se atendi a sua pergunta. Sim, não, completamente. É muito interessante, essa relação, essa genealogia que você faz, essas conexões entre os fotógrafos é fantástica, é muito é muito interessante como é que às vezes essas conexões, como você constrói, elas se dão diretamente, seja um contato direto entre uma geração de fotógrafos, uma transmissão direta ou uma transmissão também um pouco subterrânea. Isso é que é mais interessante, como é que uma construção de imagens, uma influência, se a gente pode dizer, ela vai sendo transmitida entre uma geração e outra de fotógrafos, que vai chegar, vai culminar, vamos dizer, o ponto, é o seu trabalho no final, nessa reflexão que você apresenta, mas como é que essa transmissão ela se dá em diversas maneiras, então, você tem o Estal passando para o Ferré com uma coisa direta, você tem, quando você faz uma referência ao seu trabalho na Bahia, você, como as imagens do Verger e do Gautreaux, como é que você não conhecia, mas elas estavam lá no seu trabalho, não sei se puder aprofundar um pouquinho isso, dessas conexões que você estabelece, que você constrói, não, eu acho que, voltando a essa questão dos leias do filme, quer dizer, a própria, na própria, como é que eu posso dizer assim, nesse processo de amadurecimento da ideia e o filme foi sendo feito gradualmente, eu, de repente, por exemplo, me coloquei a questão da contemporaneidade, por exemplo, quer dizer, originalmente, eu ia fazer apenas uma abordagem histórica, digamos assim, eu ia falar um pouco da história da fotografia, mas andando por aí é impossível você não ficar mobilizado por essa fotografação, esse neologismo que o Mário de Andrade criou, que acho tão interessante, que acabou virando, virou o título do filme, não é? Você poderia falar um pouquinho também desse título, desse termo aí, fotografia. Eu assisti um seminário sobre a história da fotografia e aí tinha um rapaz que fez uma apresentação sobre as imagens fotográficas do Mário e eu fiquei muito encantado com aquelas fotografias do Mário, eu conheci algumas, outras não, aí comecei a pesquisar o Mário, comecei a ler sobre o Mário fotógrafo e a relação dele com a fotografia, como é que ele se utilizou da fotografia na Secretaria, digamos, de Cultura de São Paulo, depois do IFAM, mas aí eu de repente me deparei com um trabalho até da Dija Segala onde ela faz uma referência a uma carta que o Mário de Andrade escreveu para o Rodrigo Melo Franco dizendo que era fundamental que se iniciasse a fotografação do Brasil. Eu achei que essa palavra queria dizer tudo, porque não só no excesso, mas na ação de fotografar, fotografar, agir, no fundo pensar o país, registrar o país e mostrar o país pensando no importante papel que a fotografia teve de mostrar o país aos brasileiros. Você tem que pensar que o filme começa numa época onde não tem televisão, não tem rádio, a fotografia na imprensa é uma coisa que vai surgindo gradualmente. Então, a fotografia cumpriu um papel muito importante, se você quiser, se você quiser não, é muito importante, de dar a conhecer o país aos brasileiros. Então, eu achei que essa palavra do Mário tinha, digamos, continha todo o espírito do filme. O Mário está ali na gestão própria do IFAM, ele faz o anteprojeto do IFAM, primeiro, depois vai trabalhar para o IFAM já na gestão do Rodrigo Melo Franco. Então, eu fui localizando esses elos, vamos chamar assim, entre esses fotógrafos, entre os temas, entre um certo olhar, quer dizer, eu sempre acho que todos tinham um olhar profundamente generoso em relação ao país, quer dizer, são fotógrafos que pensavam o país, que amavam o país, na verdade, e na sua diversidade. E eu, então, comecei a achar que isso, na hora que eles privilegiam, digamos, Rondon, Zé Medeiros, João Alzínio, Amorim também vai, a questão da cultura, digamos, afro, digamos, no país, a questão do negro, a questão da escravidão, quer dizer, eu achei que, através da fotografia, também, era possível abordar uma série de temas que estão na ordem do dia, na verdade, ainda. Quer dizer, a gente não resolveu essas questões. Quer dizer, a questão do preto está aí na ordem do dia, a questão do índio sendo massacrado, as doenças na Amazônia, quer dizer, está tudo, esse país é um estranho país, que parece que muda e não muda, os problemas estruturais permanecem. E eu via nessas imagens que eu ia selecionando a possibilidade desse testemunho que essas pessoas deram, e de criar esses links entre todos eles. Esse aspecto que você colocou é muito interessante também no filme, do registro, da fotografia como registro, registro da cultura, registro das manifestações culturais, que é essa preocupação que está ali no Mário, já no Mário de Andrade, que isso vai aparecer em outros momentos. mas é muito bacana também com essa ideia de arquivo que essas imagens carregam, que você coloca, tem um trecho do filme onde você discute justamente as imagens da escravidão e como é que esses documentos do dominante, daquele que quer controlar aquelas figuras dos donos, dos escravos, como é que esses documentos, apesar de serem documentos dessa civilização e da barbárie, mas que deixam espaços para a gente contar outras histórias. Eu acho que isso é muito rico também que você mostra no filme, como é que tem frestas nessas representações, aí você fala dos olhares, acho que é o antropólogo que você entrevista. O doutor Goran chama atenção, sobre a força do olhar do escravo que está sendo fotografado. É uma imagem muito bonita do que o olhar atravessa o tempo, quer dizer, ele olha para a gente e toda a violência da barbárie, da escravidão, chega até nós através daqueles olhares. E da importância de você preservar esses documentos independente, vamos dizer assim, dos seus objetivos de criação, que eles são documentos que a análise da história permite um outro olhar, quer dizer, a pergunta que você faz ao documento é que vai importar, vamos dizer assim. Espera aí, espera aí. É a forma de se perguntar que o historiador ou que o pesquisador vai se debruçar sobre aqueles documentos como você faz ao longo do filme que vai permitir, por exemplo, um novo olhar, novas leituras para aquele... É, novas leituras, quer dizer, você consegue até ressignificar os materiais que você, digamos, localiza. Quer dizer, eu sempre gostei, digamos, eu fui criado, você sabe, digamos, formado junto da Cinemateca do Man, quer dizer, com o Cosme, com a Luísio, com essa turma toda. Quer dizer, então eu sempre tive ligado a, digamos, a questão da memória, eu sempre tive... Eles me introduziram na importância desse universo, na valorização desse universo. Desculpa. E eu sempre gostei de pesquisar, quer dizer, na verdade, o primeiro filme assim que eu fiz, que foi... Eu fiz um curta-metragem quando eu morei no Chile, nos anos 70, por exemplo, onde eu comecei a tomar contato com a história social do Chile, que era muito valorizada naquele período do que eu morei lá. E eu comecei a me indagar, mas não existe algo parecido no Brasil? Eu comecei a me indagar sobre isso. E aí eu fiz um pequeno documentário ainda sobre a história chilena e onde eu pesquisei uma série de imagens e tal. E a partir daí, digamos, a localização de imagens fotográficas, a possibilidade de ilustrar certas ideias com elas, a questão da memória e conhecimento, digamos, sempre tiveram comigo. Então, na sequência, quando eu voltei para o Brasil, nos anos 70 ainda, eu fiz um documentário chamado Os Libertários, onde, digamos, eu tive acesso a materiais inéditos da história, digamos, do movimento operário brasileiro. Quer dizer, foi uma coisa que foi a primeira vez, quando o arquivo de Carlinho Reut foi aberto, fui eu que abri a mala. E ali encontrei, digamos, imagens da greve operária de São Paulo de 1917, que nunca tinham sido vistas, entende? Hoje elas estão banalizadas e ilustram muitas revistas e livros, mas naquela ocasião, uau, era um tesouro aquela coleção. Então, a minha relação com arquivos, com a pesquisa, tem mais de 50 anos, por exemplo. Então, acho que foi quase natural que eu chegasse a esse projeto já com uma outra leitura, com uma outra reflexão sobre a fotografia, o significado da fotografia, a possibilidade do diálogo entre as imagens. Quer dizer, isso é um tipo de projeto que eu não poderia ter feito, digamos, há 30 anos atrás. É um projeto que nasce já num momento até onde esses acervos... Quer dizer, a gente está vivendo também uma coisa muito interessante no Brasil nas últimas décadas, duas décadas, pelo menos, que é o número de acervos fotográficos que foram, digamos, organizados e disponibilizados. Quer dizer, quando eu fiz o Libertários nos anos 70, eu ia garimpar uma foto em cada família, vamos dizer assim. Hoje em dia, você já tem... Quer dizer, esse projeto contou com o apoio do Instituto Moreira Salles, onde eu passei um tempo enorme pesquisando nos acervos, porque lá tem 12 mil negativos do Zé Medeiros, 10 mil do Tomas Farcas, outros tantos do Guterro. Então, eu tive acesso a esse material e aí comecei a descobrir esse diálogo, que era possível esse diálogo entre as imagens. Então, é um recorte meu também em cima dos acervos desses colegas, digamos, que tanto admiro. E também é um tributo a todos eles, a importância, a valorização de tudo que eles fizeram. Já tem até uma pergunta aqui da Maria Júlia Andrade, que nesse sentido, que pergunta, gostaria de saber como se deu a pesquisa de imagens. Você teve a ajuda de algum pesquisador para fazer isso? Você já falou um pouco dos arquivos, mas... Tá, não. Olha só, eu, feito, eu estava dizendo, eu, inicialmente, eu gosto de pesquisar. Quer dizer, eu estava à procura do filme e estava à procura do filme nas imagens. Então, essa primeira relação com o grosso do material foi feita por mim, pessoalmente. Quer dizer, então, quando eu escrevi o projeto, quando eu fiz o roteiro, tudo isso, eu já trazia comigo uma bagagem e uma primeira seleção de imagens muito bem feita. Quer dizer, eu tinha ido à Bahia, na Fundação Pierre Verger, eu tinha ido à Biblioteca Nacional, eu tinha ido aqui ao... Como é que é? Aqui pesquisar as imagens do Mário de Andrade aqui na USP, no IEB. Agora, quando eu comecei a produção, eu precisava de algumas coisas que eu sabia que eram importantes e que eu ainda não tinha localizado. Eu não tinha tido tempo até de ir atrás. E aí, o Antônio Venâncio entrou na equipe e ele conseguiu localizar uma série de coisas que eu estava precisando. E é uma coisa, parece louco o que eu vou dizer, mas tinha dificuldade não só de localizar coisas fora do Brasil, como até de localizar matrizes de filmes que eu tinha fotografado que eu queria usar no filme. É, isso eu ia perguntar. como é que se deu essa pesquisa das suas matrizes, no caso, dos filmes que estão ali que você usa, a gente sabendo todas as dificuldades que a gente enfrenta às vezes para nossas pesquisas. É uma coisa muito, Zé, você sabe tão bem quanto eu, o estado das nossas matrizes, a dificuldade que as cinematecas e os acervos têm para manter elas em ordem e mais do que isso, Zé, não sei se estou sendo injusto, mas eu vou falar uma coisa que é difícil de falar, mas um enorme descaso por parte dos responsáveis, dos proprietários de muitas dessas matrizes com o estado das suas matrizes, digamos assim. Quer dizer, acho que a consciência de que elas eram importantes de serem preservadas e que a gente tinha que refletir de como elas estavam sendo preservadas, talvez tenha nascido um pouco tarde, digamos assim. Então, os laboratórios brasileiros nos anos 70, se você pensar, ou até 80, mas nos 70 a mais, cometiam barbaridades com as matrizes, com os negativos, e nem contavam para os produtores coisas que eles tinham feito. Quer dizer, então você tem... Então, quando eu me envolvi com esse universo do restauro, digamos, fotoquímico digital, dessa passagem em que eu fiz vários projetos, que eu tive a oportunidade de observar uma série de matrizes, eu ficava pasmo com as coisas que eu via. Então, fotograma faltando, que trocaram, multiplicaram o fotograma dez vezes, puseram ali no lugar e não falaram para ninguém. Então, você achava, não, a projeção é estranha, dá uns pulos. quer dizer, então, muita gente levou culpa por coisa que não fez, vamos dizer assim, e muitas barbaridades, feito, se você pensar no São Bernardo, que é um filme que aconteceu isso, por exemplo, o negativo foi despolido para tirar supostos riscos na base, que criaram uma trama sobre, digamos, o negativo do filme, que, para eliminar um restauro digital, é uma dor de cabeça que eu não vou nem entrar por aqui, entende? Quer dizer, a gente pode depois falar disso. Então, voltando ao filme, assim, aquele filme que eu fiz na Bahia, que foi o segundo filme que eu fotografei sobre as festas baianas, eu só consegui com o Ronaldo Duarte, o diretor, que já faleceu, eu lembro que ele era uma pessoa extremamente preocupada com a preservação do material dele, mas, quando eu fui procurar a família, ninguém sabia onde estava o negativo do filme. Procurei na Cinemateca, ninguém sabia onde estava, no Rio, em São Paulo, a ceia, como é que chama, o arquivo da cidade, no Rio de Janeiro, e, de repente, por sorte, um dos filhos dele tinha uma fita beta, ele tinha ganho do pai em algum momento, e eu e a família também, nós estamos procurando há anos esse negativo e nós não sabemos onde foi parar. isso é um exemplo. Aí, digamos, o negativo do Delmiro Gouveia, por exemplo, que eu já tinha telecinado há uns 10 anos atrás, quando eu fui pegar agora para retelecinar, para, digamos, pegar aquele plano que gira em torno do Rubens de Falco, ali com os joaqueiros, e tal, totalmente esmaecido, já não tem mais cor. Quer dizer, foi uma dor de cabeça para a gente colorir aquilo de alguma maneira, que as cores originais já se foram. Esse trabalho de recolhidação que vocês fizeram para o filme? exatamente. Aquela cena e a gente tentou, vai para amarelo, tira o magenta, bota o verde, vai não sei o quê, a gente até chegou numa cor possível, mas não era a cor que eu tenho na minha memória do que era o filme. Então, uma série, ao contrário, já o Xangô de Baker Street, que foi produzido pela Colômbia, digamos, foi com o dinheiro do artigo lá dos impostos, o negativo, depois que o filme foi explorado comercialmente aqui, foi levado de volta para os Estados Unidos, estava perfeitamente preservado num laboratório americano, ligamos para lá, os caras, não, não tem problema, tem um arquivo aí com vocês daqui a três dias, e chegou um arquivo impecável, quer dizer, com a cor que o filme, digamos, sempre teve. Então, você tem surpresas e, digamos, mas, felizmente, eu localizei todos os filmes, digamos, que eu precisava, como eu digo, não era um filme sobre mim, era apenas tentando estabelecer alguns laços entre, digamos, o meu trabalho e desses colegas. tem uma pergunta aqui também da Maria Baiton, continuando um pouco nessa conversa sobre a responsabilidade dos produtores, como fazer uma educação, na verdade, uma formação, uma conscientização da preocupação com a preservação, das matrizes, então, a pergunta da Maria Baiton é, Marília Franco alerta, a preservação começa na produção, poderia comentar? Como os produtores podem colaborar efetivamente, ter um item obrigatório no orçamento para a preservação seria um caminho? Olha, eu acho que a Marília e a Maria já responderam a pergunta, é exatamente isso, quer dizer, você não pode ignorar esse, por exemplo, um exemplo, por exemplo, tem uma, digamos, uma norma que você tem que depositar uma cópia de preservação de qualquer, de todo filme feito, com recursos públicos nas cinematecas. O que acontece, Zé, você sabe disso melhor do que eu, o produtor deposita a pior cópia que ele tem à mão na cinemateca, aquela que não acabou, que a fotografia, o fotógrafo ainda não aprovou as cores, ou deu um probleminha no som, é essa cópia que é entregue na cinemateca para cumprir essa exigência da Ancine. Então, isso é um pequeno exemplo de uma mentalidade e que eu acho que agora no mundo digital fica muito mais complexa, que são todos os backups, todas as diferentes mídias que você tem que preservar o seu filme. Então, evidentemente, um produtor que quer que seu filme dure, ele tem que prever no seu orçamento, digamos, vamos chamar assim de finalização, além dos deliveries, etc, etc, para o distribuidor, etc, que material eu vou preservar? Vai ser LTO, vai ser HD, quer dizer, o que eu vou fazer é quantas versões. Você tem que ter esse tipo de cuidado. A gente hoje estava ouvindo o Zé Luiz falar mais cedo, a gente conseguiu restaurar alguns filmes em campo dessas últimas anos e ele estava citando o caso do Pixote, mas eu lembro que no Black Tie, por exemplo, a gente passou por uma coisa parecida das fitas que passaram pelo gravador pela última vez para salvar o som para isso é digitalizar o som que não faz mais sentido, quer dizer, acho que a gente tem que conscientizar as pessoas que a gente precisa ter, digamos, pensar nisso desde o primeiro momento, vamos dizer assim, quer dizer, porque às vezes quando você monta a produção num filme, hoje em dia já tem, digamos, equipamentos que você bota num set de filmagem, o número de backups que você faz, como é que se armazena esses backups, já tem uma série de procedimentos, isso já está mapeado na verdade, mas como a gente vive uma situação sempre precária em termos de orçamento, são as primeiras coisas que são cortadas, então é, a gente, eu estou chovendo no molhado, Maria e Marília, mas é, mas é, digamos, é isso, eu acho que é isso, a gente tem que pensar, antigamente era, ninguém fazia master dos filmes, quer dizer, ninguém fazia internegativo, até que descobriram o que precisava fazer, então hoje em dia o mundo digital nos coloca questões muito parecidas. Eu diria que isso não é chovendo no molhado não, Laura, acho que é um trabalho que precisa ser repetido, precisa ser recolocado, é um trabalho de conscientização que é lento, que é longo, mas que é necessário, como você estava colocando. E quando a gente tem uma situação, por exemplo, hoje como a da Cinemateca Brasileira também, a gente tem matrizes, não só boas matrizes, mas matrizes distribuídas também em diversos arquivos, talvez, como é que você vê essa crise da Cinemateca Brasileira, por exemplo? Você quer comentar um pouco? Olha, não, é um absurdo, vamos dizer, é um absurdo. Eu tive a oportunidade de acompanhar, digamos, a transformação da Cinemateca Brasileira numa Cinemateca de Ponta reconhecida internacionalmente, eu estava ali dentro, digamos, vendo o trabalho da gestão do Carlos Magalhães, da Patrícia de Filipe, etc., quer dizer, foi feito um trabalho que transformou a Cinemateca numa instituição modelo, digamos assim, que passou não só pela... digamos, pela transformação física do espaço como aquisição de maquinários e aplicação de tecnologias de ponta, digamos assim. E eu, digamos, de alguma maneira, participei desse processo, fui convidado a colaborar com uma série de restauros, me infurnei na tecnologia digital, nas possibilidades do restauro digital, participei, né, do projeto, de alguma... perifericamente, mas do projeto de restauro da obra do Glauber, dei uns palpites na obra do Joaquim, fui responsável técnico pela, digamos, pela obra do Leon Hirschman, porque fomos à Inglaterra restaurar o Black Tie, onde aprendemos uma série de coisas. Então, eu restaurei vários filmes, assim, lá dentro. E você pensar que, a partir de 2013, uma disputa política que poderia ter sido resolvida, digamos, politicamente, ela, digamos, dá origem a um desmonte da Cinemateca. Quer dizer, você... Então, troca o diretor, troca a função, sabe, você mexe, digamos, em algumas posições, mas você não aliquila um projeto vencedor, que foi o que foi feito. Quer dizer, então, desde 2013, a Cinemateca vem perdendo, digamos, a possibilidade de continuar com o trabalho que ela vinha fazendo, e a gente espera que a gente recupere isso em algum momento. Havia uma equipe muito sólida, muito bem formada, então, foram... Pessoas foram saindo e os novos iam, digamos, ocupando espaço, mas mantendo ainda o espírito de... Aqui é o... Cinemateca é uma paixão, né? Quer dizer, você, quando se envolve com o cinema, com isso, não tem jeito. Você... Então, eu vejo pessoas muito moças ali agarradas, tentando ainda resolver os problemas, mas agora, por exemplo, não tem mais ninguém, foi todo mundo despedido. Então, agora, há um plano emergencial que está sendo discutido, que a gente espera que se contratem algumas pessoas, recontratem imediatamente algumas pessoas, mas é um absurdo, né? O patrimônio do país, a memória do país, é um tesouro, digamos, e que quem faz filme sabe como aquilo é importante. Quer dizer, eu me beneficiei daquelas imagens em mais de um projeto, quer dizer, aquelas imagens são a memória no sentido de formar a população, mas são matéria-prima para muitos projetos, quer dizer, muita coisa pode nascer daquilo tudo, mas tem que ter um projeto consistente, que eu espero que a gente consiga recuperar isso. Então, tem tirado do nosso sono a situação da Cinemateca brasileira, e principalmente quando você viu que era possível chegar lá em cima, né? Então, você vê que a máquina que já não funciona porque não é utilizada, quer dizer, a Cinemateca brasileira, por exemplo, ela era o último reduto da tecnologia fotoquímica. A gente tem máquinas reveladoras, copiadoras, etc, etc. Máquinas de transcrição de som ótico, toda essa tecnologia, agora, se você daqui a pouco você perde as pessoas que sabem, que conhecem isso, o que vai ser quando a gente voltar? Quer dizer, então, é muito, é dramático, não tem outra palavra. E eu só torço que baixe o bom senso nas pessoas responsáveis, que entendam que a Cinemateca está acima das divergências, digamos, políticas circunstanciais, vamos dizer assim. É, a situação a gente está vendo, deu para sentir o drama? Deu para sentir o drama, acho que a gente tem sentido o drama em várias conversas, a gente teve uma mesa logo antes também, acho que 4 da tarde, sobre essa crise e a falta de perspectiva, de solução para isso, isso que eu acho que é dramático, é mais dramático ainda. e como se tocou também, é impossibilidade, talvez, por exemplo, de novas criações, porque a Cinemateca já estava fechada, já estava com dificuldade de acesso já há um tempo aos materiais e agora fechado, colocando em risco o acervo. Você estava falando do... E é um, como é que se diz, é um patrimônio. É um patrimônio. Eu acho que, eu até me acho graça que cada pessoa que chega na Cinemateca, diz assim, não, eu vou digitalizar 50 mil rolos de material e daqui a um mês está tudo disponibilizado para a população brasileira. Quer dizer, o cara já demonstra um desconhecimento do que é uma Cinemateca, digamos, da necessidade de analisar cada material, digamos, das demandas de cada material. até aquele material chegar, estar em condições de ser disponibilizado, tem toda uma história e que tem custo, não é? Quer dizer, você, digamos, você pegar a matriz, examinar a matriz, duplicar a matriz, digitalizar, tudo isso são passos que repercutem no orçamento de uma instituição também. Então, é muito... Quer dizer, a ideia de que a Cinemateca pode ser gerida por qualquer OS, digamos, do sobrinho do presidente ou algo parecido, é assustadora. Quer dizer, é dramática. Porque, quer dizer, ou você tem pessoas que entendem do riscado e eu te digo que no Brasil a gente não tem tantas pessoas assim formadas e aí o crime que foi cometido foi dispersar uma equipe que estava sendo muito bem formada e um fruto de um investimento, não sei, de dez anos, digamos, de trabalho, pelo menos, naquelas pessoas. Então, digamos que você consiga, ah, não, tudo bem, agora vamos fazer como vocês querem. Quanto tempo vai levar para você ter, digamos, de novo, condições de criar aquelas forças tarefas que tirem o atraso? E não adianta, eu acho, pelo menos, aí os pesquisadores, os produtores que me perdoem, não adianta ficar esprovejando só contra as cinematecas. Ah, não, eles não fazem, eles não compram o prazo, eles não sei o quê, quer dizer, estão sempre esbravejando e ninguém para para pensar que poderia ter um dinheiro do fundo setorial que viabilizasse a contratação de mais de 20 técnicos. Quer dizer, existem caminhos para a cinemateca poder até disponibilizar esse patrimônio e gerar, digamos, como é que a gente pode chamar isso ganhos, se você quiser, para os interessados. Mas tem que haver um investimento, quer dizer, tem que haver uma cumplicidade, vamos chamar assim, digamos, tem que haver um programa comum entre quem produz e quem preserva. Se são coisas, digamos, antagônicas, imagina, a Cinemateca recusou a cópia do meu filme, que eu fui lá depositar a cópia de preservação e eles recusaram. Por que será que eles recusaram? Ninguém... Quer dizer, eu acho uma loucura, desculpe, eu estou aqui desabafando. Não, é muito... Acho que a Enê já tinha colocado... Eu estou dizendo, mas é isso. A Enê já tinha colocado aqui nos comentários sobre a sua sensibilidade na questão da preservação com o universo dos arquivos, acho que é... acho que é isso, por aí. A Paula Ranzo deu um puxão de orelha aqui em mim que eu falei da questão da dificuldade de acesso, mas ela fala da equipe reduzida, que dificulta esse acesso. É verdade, com toda razão, mas isso, quando eu coloco essa questão da dificuldade de acesso que já vem de algum tempo, tem, evidentemente, que não é por uma vontade da instituição, mas é por falta de cuidado, falta de investimento. Isso que a Paula está dizendo, ninguém está... Eu estou defendendo a Cinemateca que fez isso. Exatamente. Não, está claríssimo. Está super claro. Acho que é essa sensibilidade para o trabalho de arquivo, para o trabalho que você conhece há tantos anos que você acompanha de tão perto, que, infelizmente, ainda é pouco comum, vamos dizer assim. poderia ser mais compartilhada entre cineastas, entre produtores, entre produtores de fotografia. Você tem essa sensibilidade. A ABC tem um trabalho, por exemplo, muito próximo do mundo da Cinemateca, mas é algo que precisa ser, voltando na fala da Marília e da Maria Baiton, uma coisa que precisa ser trabalhada desde a produção, desde uma formação, e uma educação nesse trabalho. A Inês fez uma pergunta também, voltando para o seu filme, como é que é apresentar o filme no ambiente online? Aí eu complemento. Como é que você concebeu o filme, Lauro? Você concebeu ele para a tela grande? Concebeu ele já pensando nas difusões em outros canais, em outras janelas? Olha, é curioso, porque, quando eu fiz o filme, uma das coisas que me atraía na ideia de fazer o filme era a possibilidade das pessoas verem essas imagens numa tela de cinema. Eu achava que o impacto, digamos, dessas imagens numa tela, sei lá, de sete metros de largura, pelo menos para mim, era muito forte. e, então, digamos, a batalha maior foi para fazer o filme para as salas de cinema e lançar nas salas de cinema. Agora, o filme foi lançado nos cinemas uma semana antes de a gente ser confinados, de sermos confinados. Então, embora eu tenha feito algumas sessões de cinema e tenha tido um retorno muito legal, a carreira do filme foi sacrificada, digamos, na sala de cinema. Mas eu estou muito contente, digamos, na questão online, porque, digamos, isso até mudou até a minha... essa questão, digamos, estética do fotógrafo, digamos, de querer que todo mundo visse as fotografias na sua plenitude, vamos dizer assim, eu mudei e mudei porque eu comecei a ver, até, inclusive, principalmente naquela sessão que você mencionou, que foi uma sessão online via Cinemateca Brasileira, uma sessão ABC Cinemateca. Quando eu me dei conta, nós passamos o filme duas vezes, passamos às seis e às oito da noite, digamos. O filme foi visto por mais de mil pessoas nessas duas, digamos, nessas duas projeções. A média, digamos, nas sessões era de 700 pessoas a 750. O contador ficava ali, 700, 750. Então, eu estou supondo que mais de mil pessoas viram o filme em quatro horas. Quando começaram as perguntas, tinha pergunta do Amapá, de Sergipe, de Londrina, não estavam concentradas no Rio e São Paulo apenas. Então, de repente, o filme foi visto no país inteiro. Então, feito hoje, eu estava comentando mais cedo que passar o filme aqui no Cineó, que foi muito bom, porque eu recebi umas mensagens, digamos, da Europa, você mesmo, dizia, não, mas, Laura, tem uma mensagem aqui da China. Então, digamos, essa possibilidade do online veio para ficar, eu acho. Não tem como você... Eu acho que a experiência, da sala de cinema, etc., etc., como já foi falado aqui, e eu adorei ouvir a fala do curador da Cinemateca lá de Portugal, do esforço que é feito em Portugal para preservar os projetores, a película, é uma experiência extraordinária, é feito, ele tem toda a razão. Você vê a Mona Lisa no seu computador e vê no Louvre e é diferente, não tem como. então, mas, no sentido da democratização do acesso, é extraordinário o que a gente está vivendo. Então, tem uma perda, respondendo a Inês, tem uma pequena perda, mas eu estou muito contente, eu acho que o filme é um filme que tem chance de perdurar, digamos, nesse universo, então, isso me anima muito. acho que a fala do palestra do Tiago Batista, diretor do arquivo da Cinemateca Portuguesa, foi muito interessante, porque ele coloca que são coisas que não se sobrepõem, se complementam, são duas formas de se complementar, mas tem a ver também com a concepção do filme, quando você concebe um filme para determinada, ou com determinado formato, aí é um papel das Cinematecas de tentar apresentar aquela obra no seu formato original, se ele estaria dentro das missões das Cinematecas, tentar fazer isso. O Rodrigo Mercedes tem uma pergunta aqui, Rodrigo Mercedes da Cinemateca Brasileira, ex-funcionário da Cinemateca Brasileira, não sei. Espero que ele volte em breve. Vamos esperar, que o trabalho impecável do Rodrigo, pergunta inevitável depois do improvável encontro de fotografação. Você considera seguir essa narrativa audiovisual da fotografia? Podemos esperar mais filmes seus sobre o tema? Olha, na verdade, quer dizer, esse projeto começou com o Improvável Encontro, que é um curta-metragem que começou o diálogo Farcas e Medeiros, digamos, com o Zé Medeiros e o Tomás Farcas. Eu, na verdade, devo muito isso sou o Zé Carlos Avelar, com quem eu conversei sobre esse projeto, e eu até lembro que falei, Zé, estou com uma ideia meio maluca aqui, quero fazer um filme sobre fotografia, sobre diálogo de fotógrafos, não sei. E aí, quando eu falei o que era a ideia, ele falou, bom, as ideias malucas são melhores, acho que você devia fazer. Foi assim a primeira resposta do Avelar. conversando com ele, ele falou, você conhece o arquivo do Zé Medeiros, que tem aqui no Instituto? Eu falei, não, eu conheço algumas fotos do Zé. Pô, vai, estuda o arquivo do Zé, quem sabe você não faz um filme, um curta sobre o Zé para ver se funciona a história. E aí eu fui, olhei, olhei, mas aí, como eu já estava lá pesquisando, eu pesquisei o arquivo do Farcas, aí encontrei um elo que juntava a amizade de juventude do Zé Medeiros e do Tomas Farcas e quando eu voltei para falar com o Zé, eu falei, Zé, eu quero fazer assim um curta, mas eu quero juntar os dois. E ele falou, ótimo, vamos nessa. E ele até me ajudou, ele conseguiu lá, digamos, um dinheirinho e eu fiz o Improvável Encontro, mas eu já queria fazer uma fotografação, digamos assim. Aliás, ele aprovou nessa conversa quando eu falei, eu disse, não sei se chama Imagens do Brasil e Fotografação, não lembro o que eu disse assim para ele. Laura, é fotografação, não tem discussão, acabou, o título está dado e então eu não tinha nem como mudar esse título, ficou Improvável Encontro é dedicado ao Avelar. E quando o Improvável Encontro ficou pronto, o Luiz Carlos Barreto virou para mim e disse, Laura, isso não é um, isso aqui não acaba aqui, isso é uma série. E aí a gente criou uma série que já foi estar pronta, que passou no Canal Brasil, que se chama Itinerários do Olhar, quer dizer, que está disponível na GloboSat, você acha no Canal Brasil para quem é assinante, e, digamos, são cinco episódios, aí não é um recorte pessoal, são diálogos entre dois fotógrafos. Então, o primeiro episódio é entre o Pacheco, o Félix, não, não é Félix Pacheco, mas, ai, meu Deus, o Pacheco e o Marco Ferreis, daqui a pouco vem o primeiro nome do Pacheco, Augusto Pacheco, não, ai, meu Deus, daqui a pouco vem. Depois tem o segundo, que é o Valério Vieira e o Vicente Pastores, já no início do século XX, depois você tem Alice Bril e Degar Rosenthal, depois você tem o Medeiros e Farkas, e tem Gauterro e Verger. Aí são, digamos, a relação direta entre eles, ou de aproximação, ou de afastamento, ou olhares que se contrapõem. Então, essa série foi feita e agora a gente até gostaria de fazer uma segunda temporada do Itinerários do Olhar, avançando mais nos anos na história da nossa fotografia. Então, ótimo. No filme também, tem a parte das fotografias digitais, quando você faz essa reflexão sobre o contemporâneo. E lá no finalzinho você fala de que forma seremos percebidos por essas imagens do futuro, por essa produção de imagens que a gente tem hoje, dessas milhões de fotos que são de imagens fixas e em movimento que são produzidas hoje, de que forma a gente vai ser percebido no futuro? Qual é a sua... Você coloca essa pergunta para os seus convidados, para os seus entrevistados, né? E aí eu coloco essa pergunta para você também agora. De que forma você acha que a gente vai ser percebido no futuro? Olha, essa pergunta surgiu numa conversa com o Bilton Gurã, na verdade, quer dizer, porque eu acho que o filme, ele... O filme é um filme resultado de um processo, de um processo reflexivo, à medida, digamos, que o filme ia sendo feito. Então, o filme não tem... O filme não é uma tese, digamos assim. Quer dizer, o filme se colocou umas perguntas no início, se você quiser, o meu espanto diante dessa profusão de selfies, as pessoas com a câmera voltada para si e nada mais, digamos, é uma... Vamos assim, uma primeira constatação que me leva, digamos, a começar o filme, vamos dizer assim, e que quando eu filmo aqueles meninos ao lado do Daguerreótico original, vamos chamar assim, o segundo Daguerreótico feito no Brasil, que estão se fotografando com uma câmera digital sem ter noção do que está junto com eles naquele momento. Quer dizer, que para mim foi assim... É quase como assim, o filme se justifica só por essa cena. Quer dizer, acho que a gente precisa contar a história da fotografia para as novas gerações, digamos assim. Mas o filme não é uma tese, o filme não chegou num tipo assim, eu quero demonstrar isso. A minha, pelo menos, percepção do filme é o filme muito mais o... Eu tento contar o processo de feitura do filme também. E as minhas ideias vão de alguma maneira... A minha ideia sobre a questão da fotografia digital vai sendo transformada ao longo do filme. Então, o que fica claro quando eu faço aquela pergunta e quando eu conversei com o Milton sobre isso, quer dizer, é que a... Se você quiser, haverá o que sobrar, porque primeiro tem essa questão, o que sobrar? Vai para a nuvem e da nuvem vai para onde? Mas assim como sobraram alguns livros de quando, digamos, a imprensa foi inventada, quer dizer, algumas daquelas bíblias e etc., sobraram, poucas, mas sobraram, algumas imagens dessas hão de sobrar. Alguém vai dar um jeito de elas sobrarem. E aí elas vão revelar, digamos, toda a complexidade, digamos, eu acho, desse país. E talvez a gente tenha um repertório até muito mais vasto do que o Ferreira, do que os Taunos deixaram. A gente vai ter muito mais imagens e talvez seja possível compreender esse tempo tão caótico e confuso que a gente vive, porque é muito estranho esse tempo que a gente está vivendo. Eu tenho, inclusive, uma pergunta aqui sobre a Teia Werner a respeito da questão do filme em relação ao futuro das imagens, em especial a conservação, de como vai ficar tudo isso. O que você poderia dizer? Acho que você começou a falar. Como é que... o que vai ser da preservação das imagens digitais, sobretudo, dos nativos digitais? O que vai acontecer com essas imagens? Essa é uma grande questão e acho que, infelizmente, a gente vai repetir uma coisa que já aconteceu. Se você olhar, por exemplo, vamos pensar assim, se você entrar no Canal Brasil e você olhar filmes antigos brasileiros, a qualidade daqueles materiais e você entrar, sei lá, na Turner Classics e olhar os materiais dos anos 30, 40, americanos, coloridos, e a qualidade das matrizes e a reprodução das cores, a fidelidade das cores, do contraste, etc., etc., você percebe que eles fizeram alguma coisa certa, porque tinham condições para fazer isso e que nós não conseguimos fazer nada parecido, porque a gente não tinha condições disso. Quer dizer, quando o Scorsese levantou essa lebre, pela minha lembrança, não sei se você lembra, eu acho que é final dos anos 70, eu tenho impressão. final dos 70 e início dos 80. Ali, naquela virada, os corsetes dão uma grida no mundo sobre a questão da preservação, do que precisava ser feito, do desbotamento, aí surgiram, digamos, não, precisamos fazer negativos de separação de cor, preservar em preto e branco, surgiram, surgiu todo um know-how ligado à preservação e houve um investimento por parte dos grandes estúdios internacionais no sentido de preservar seus acervos e as cinematecas no mundo todo onde foi possível fizeram o melhor, deram o melhor de si para isso, coisa que a gente não conseguiu fazer aqui, essa aqui é a verdade, quer dizer, quando a gente restaura um filme que a gente sabe que devia voltar para uma matriz filme, e até um filme digital, se a gente voltasse para mais filme, a gente teria mais condições de assistir no futuro, a gente teria mais, seria um backup da maior importância. É, alguns países têm sido feito isso. A gente não tem como condições de fazer isso, e o mais grave, eu falei dos estúdios americanos, porque também tem uma questão do grande produtor e do produtor independente, quer dizer, essa migração permanente de mídias, que é obrigatória no mundo digital, eu já tenho coisas aqui na minha casa que eu não posso assistir, quer dizer, que já não abre, quer dizer, que a mídia original já não é acessível. Era na Cinemateca, inclusive, que tinha, digamos, uma variedade de possibilidades funcionando e que é superimportante que não se percam. Eu lembro quando tinha um acervo da, como é que chama, da TV Cultura, que era quadruplex, só tinha uma máquina quadruplex, eu acho, talvez duas, eu acho que só tinha uma funcionando, que podia fazer isso, quando essa fita beta que eu consegui para o meu filme, como é que foi feito? Eu precisava copiar, era uma beta analógica, eu precisava copiar de beta para beta. Eu consegui uma pessoa num certo lugar que na madrugada, porque só lá que tinha a máquina, entendeu? Para além das obras, é preciso conservar e cuidar dos equipamentos, dos equipamentos de display. Então, eu acho, de custo, quer dizer, eu acho que a gente está vivendo um risco muito grande. Você tem, por exemplo, você tem um período na passagem do filme para o digital que a gente filmava em película e transferia no final, digamos, para o mundo digital. teve um momento, assim, que eu não sei se foram três, quatro anos, onde era isso que acontecia. Então, você não montava o negativo original do filme, você fazia, digamos, o online, já no mundo digital. Os produtores passaram a considerar que aquela matriz digital era o original do seu filme. E muitos não têm ideia onde foi parar o negativo original do seu filme. e isso nós estamos falando dos anos 2000 já, não estamos falando do século passado, nós estamos falando de 2005, 2008, não é tanto tempo atrás. Tem gente que já não sabe onde... E aí, e se ele não conseguir mais abrir aquele HD ou aquela LTO daqui a um tempo? O que ele vai fazer? Você tem uma ideia, quando a gente restaurou o cabra marcado para morrer, por exemplo, do Coutinho. Ah, não, vamos restaurar, porque o filme foi filmado em 2016 e ampliado para 35. Então, a gente tinha uma matriz 35 do filme. A batalha do Calil, da Patrícia, porque o negativo tinha sido abandonado, entre aspas, depositado pelo Leon Hirschman no Museu de Arte Moderna de Nova York, no laboratório de Nova York, que ele não... Ele estava com muito peso na bagagem, quando ele voltou com o filme ampliado, ele deixou o negativo para trás, no laboratório. Mas esse é o... O Black Tie. Imagem do inconsciente. Imagem do inconsciente, tá. Eu misturei duas histórias, desculpa. Misturei, eu conto as duas. Imagem do inconsciente. Aí, foi feito uma... O laboratório, quando foi atrás do laboratório, tinha fechado. Aí, mandaram assim, não, o material todo do laboratório foi para o Museu de Arte Moderna de Nova York. Aí, no Museu de Arte Moderna, estava depositado sobre o nome de um outro produtor. Aí, tivemos que conseguir uma autorização desse outro produtor para reimportar o negativo 16 para o Brasil para fazer o restauro do negativo 16. Aí, voltando ao filme do Coutinho, quando a Patrícia examinou, digamos, e o Rodrigo, o pessoal ator da Cinematec examinou o original, digamos, 35, houve um consenso. Não, a gente tem que ir atrás do original 16. Então, nós voltamos e eu lembro que o próprio produtor do filme achou uma loucura aquilo. Como assim? O filme já está em 35 e a gente escaneou o 16 milímetros e restauramos o 16 milímetros. Então, são pequenas decisões que resultam, digamos, na longevidade dos materiais e dos filmes. Agora, esses são dois projetos que tinham apoio, a Petrobras estava, digamos, patrocinando, quer dizer, foi feito um orçamento correto e a Petrobras contemplou, aceitou esses orçamentos. Então, ter esse projeto do Leão foi muito bem feito sobre esse aspecto. É, a gente teve alguns projetos chaves nessa história das restantes das instalações aqui no Brasil, o projeto do Leão, o projeto do Glauber, o projeto do Joaquim Pedro, que foram momentos de formação, inclusive, da própria dentro da Cinemateca. Maria Byton faz um comentário, entre 2000 e 2010, o processo de filmar em película e finalizar digitalmente era corrente. Fazendo um comentário sobre isso. Sim, então, e aí, será que a Maria lembra onde estão os negativos originais desses filmes que ela lembrou? É, isso vai ser uma loucura, para o digital também. A gente está começando a caminhar para o final aqui, já estamos com uma hora e pergunto para o público se ainda tem mais algumas perguntas, a gente tem tempo de fazer algumas perguntas ainda, se tiver do público. Senão, eu pergunto também sobre as estratégias de exibição do filme, como é que vocês estão pensando aí agora para a divulgação do fotografação, como é que vocês vão pensar, vai seguir com a projeção, com as projeções digitais, como é que vocês estão pensando? se está sem som, Laura. Está sem microfone. O filme já está disponível no streaming, no Tupinambá, e eu acho que está entrando no Nau também por esses dias. então ele vai circular no streaming, vai sair para a televisão e vai começar a circular nesses circuitos, nessas plataformas. Havia, quer dizer, ainda há uma expectativa que foi quando os cinemas voltarem, lá no Instituto Moreira Salles eles têm a expectativa de voltar com o filme em projeção, quer dizer, na tela grande, porque eles também gostaram muito de ver as imagens ampliadas, e o público que foi ver no cinema teve esse gostinho a mais. Agora aqui me mandaram dizer Insley Pacheco, minha irmã me socorreu aqui, o Pacheco, o fotógrafo que eu mencionei, ela mandou aqui é Insley Pacheco, era um nome difícil. Obrigado, Silvio. Mas aí era... Então, essa é a expectativa, mas o filme está circulando já e está... Agora vai ter uma... Já tem umas exibições previstas em algumas escolas de cinema, quer dizer, com debate, então acho que é um filme que vai... Que pode circular aí nesse circuito online com bastante força. A Inês fez um comentário sobre isso também, que é um ótimo filme para exibir em ambiente acadêmico, para discussão no ambiente escolar. Acho que tem toda razão. Eu acho que a gente está caminhando para o final, deixar a Erika entrar. Está ótimo, me digam. Gente, estamos caminhando para o final, sim. Vocês têm mais alguma consideração a fazer para poder encerrar esse último debate da 15ª Cineop? Bom, eu só quero dar uma parte, se alguém tiver alguma pergunta, senão eu só quero agradecer a oportunidade de ter mostrado o filme para vocês e de estar aqui conversando e espero ter respondido algumas das perguntas e que tenha contribuído para a gente continuar batalhando pela memória, pela preservação, que eu acho que é essa ideia que nos move. Eu queria agradecer a sua presença, Lauro, pela participação. Muito obrigado, realmente, em nome da equipe de curadores junto com a Inês. Realmente, obrigado, o filme, parabéns pelo filme, sucesso aí nessa evolução do filme e vamos lá, terminando Ouro Preto, agradeço também a participação de todo mundo, todo mundo que acompanhou, muito contentes aí com o andamento. Ok, então, então estamos encerrando. Lauro, muito obrigada pela participação, quem está, obrigada por estar conosco nesse último debate, uma boa noite para vocês. Obrigado, gente, até a próxima. Parabéns, obrigado pelo convite. Ah, sim, obrigada você pela participação. E como a gente prometeu, tem aí o catálogo da 15ª Cineop disponível para você baixar. Está aqui, no QR Code, é só pegar o seu celular, posicionar aqui na sua tela e baixar o catálogo da 15ª edição. Lembrando que, se você quiser rever esse debate, todos os outros que a gente fez aqui nesses últimos dias, é só acessar o nosso canal no YouTube, da Universo Produção. lá tem todo, todos os debates que a gente fez aqui até hoje, tá bem? Bom, e eu convido vocês para poder participar da nossa live de encerramento, a live de encerramento da 15ª Cineop, vai ter show com o Loborges, com o show Nada Será Como Antes, em homenagem ao Bituca, né? Grande amigo e parceiro de longa estrada aí. O show será transmitido, inclusive, aqui no nosso site, www.cineop.com.br. Bom, gente, eu agradeço a vocês pela companhia durante todos esses dias aqui, pelas mensagens super carinhosas que vocês mandaram para a gente, com saudade do clima de Ouro Preto, mas gratos, né, por a gente estar podendo fazer, ter podido fazer esse evento aqui online, e chegado aí a mais de 54 países. Muito obrigada pela companhia nesses últimos dias. Ótimo restinho de Cineop para vocês, e um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.